Beleza pessoal, vou fazer um videozinho aqui rapidinho, chovendo, estou aproveitando para dar uma mexida nos quadrinhos A minha coleção de Sandman atualizada, que só tem metade Número 1, 7 mil e 30 anos Número 2, número 3, número 4 E daí número 12? Nossa, que sequência incrível Mas isso tem uma boa explicação Eu comecei a colecionar, até fiz um video antigo mostrando só esse número 1 aqui O problema é que eu moro em uma cidade do interior E daí comprei o número 1, comprei o número 2, comprei o número 3, comprei o número 4 Quando chegou no número 5, eu fui buscar o número 5 Cheguei lá, cadê o número 5? Não veio Beleza, na outra semana eu fui Cheguei lá, cadê o número 5? Não estava Cheguei depois Na outra semana fui lá, não estava Resumidamente, não veio No outro mês não veio, nem o número 6, nem o número 5, nem nada Tá Passou um tempão, daí não veio mais Aí passaram um tempo, chegou só aquele volume maior, que eu não lembro se é o número 7 ou o número 8 Que é de 90 reais, 89 e alguma coisa Falei, ah, tomando dói, daí, hum, olha lá Aqui, ó, pro ceponinho, vai se lascar Só que daí agora, tá vindo os encalhos e eu peguei esse número 12 Eu vou ver se eu compro, compro de loja, sebo, outros colecionadores Vou tentar terminar isso aqui, porque é pelo peso que tem em Sandman Uma coisa que eu já vi aqui Deixa eu ficar arrumadinho aqui Pronto Uma coisa que acontece aqui é O número 1 e o número 2 Tá escrito DC Vertigo E já os outros números é Black Label Inclusive os números do 4 É escuro ainda Como eu não tenho 5 ou 6, eu não sei se tem alguma diferença O número 12 é um livro ilustrado Inclusive a cor dele é diferente, né Os clássicos, eles são na cor preta Esses que foram escritos depois São de cores diferentes O número 11, acho que se não me engano, é marrom Mas tá aí registrado, pessoal Espero que vocês tenham gostado Dá uma olhadinha aqui Isso aqui tem ilustrações e páginas escritas Dizem que o Neil Gaiman gostava mais de fazer livro ilustrado do que quadrinho Só que ele demorou pra fazer 10 anos depois Ele fez isso aqui Porque a ideia dele era inicialmente isso Mas ele achava que os americanos não iam gostar Beleza? Valeu pessoal Fui! Se tiver alguma dúvida E se tiver alguma dúvida Manda nos comentários Que a gente responde Um videozinho rápido Valeu!